Música Na verdade, tipo, eu não guardo trauma comigo. Eu não tenho trauma nenhum do acidente. Poxa, eu não me vejo, tipo, diferente de ninguém. Eu sou como qualquer um. Sou como qualquer outra pessoa por aí. Aí as pessoas vêm e até eles mesmos falam. Nossa, cara, você anda de skate dando risada. Eu falo, é, pô, vamos viver, vamos ser felizes. Já era. Música Com seis anos de idade eu sofri um acidente de trem. E foi onde que eu perdi as duas pernas. Tranquilo. Quando eu tinha 13 anos, eu ganhei o meu primeiro skate, aí abandonei a cadeira de roda e usava o skate só como meio de locomoção, pra ficar mais fácil. E nunca mais abandonei. Música Teve um dia que eu fui na pista de skate. E comecei a andar, fui aprendendo manobra, cada dia aprendi uma manobra diferente. Caio como qualquer outra pessoa, né? Eu tive que aprender a amortecer queda e tal, tipo, é diferente o jeito que eu caio das pessoas normais, né? Aí eu tive que aprender a amortecer as quedas pra mim não me machucar sério. Aí às vezes, tipo, cai e não acontece nada. Música Onde tudo começou. Fui aqui. Fiz muita amizade através do skate. Cara, faz uns sete anos que eu conheço o Felipe. Através de um amigo meu. Eu tinha visto só através de mídia. Quando eu vi pessoalmente foi um choque, assim, será que é verdade, tá ligado? Eu e o Nilson começamos a andar lado a lado. Todo dia a gente saía, ia andar de skate. Cada dia só fortalece mais e mais a nossa amizade. Me motivava todos os dias e me dava mais incentivo ainda. Música Muitas pessoas olham pra ele, né? Se perguntam como, né? Pra ele não ter dificuldade. Pra ele não ter o limite ainda. Minha mão é meu pé, né? Eu uso ela pra tudo. Tanto pra andar, quanto pra andar de skate. Pra fazer tudo. Na consciência dele, ele tinha as duas pernas. Nunca se sentiu diferente. Música 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 Na verdade, sempre que eu venho aqui, passa um filme na minha cabeça. De tudo que aconteceu naquele dia. Tudo. Exatamente tudo. Foi um momento muito ruim pra mim, sabe? O qual aconteceu a tragédia, né? No dia que a gente chegou aqui, tinha muito amigo meu. Aí o trem tava vindo, a gente se escondeu pro maquinista não ver nós. Aí o trem passou todos, eles estavam subindo no trem e indo embora. Daí eu tava com medo de ir e tal. Aí eu tomei coragem de ir. E daí foi nessa hora que aconteceu o acidente dele. Aí eu caí ali no meio do mato ali, eu caí ali no meio do mato ali e na hora que eu acordei assim, daí eu vi tudo aquilo. Aí já logo bateu desespero, eu comecei a gritar, tipo, pedindo socorro. E o caseiro daquela casa ali foi que me salvou daí. Ele chamou o rescate. Aí me colocaram dentro da ambulância. Eles me deram medicamento pra dormir e tudo. Antes de eu apagar, eu escutei a voz da minha mãe. Perguntando de mim onde que eu tava. Eu fiquei 30 dias com ele no hospital Cajuru, né? Ele ficou 8 horas na sala de cirurgia, entre a vida e a morte, onde os médicos não davam a esperança dele voltar. Onde os médicos falavam que se ele voltasse, ele ia voltar com sequela. Implorei pra Deus pra devolver meu filho de volta. E Deus devolveu meu filho de volta pra mim. Quando eu voltei pra casa, daí que minha vida recomeçou. Todo mundo me faz essa pergunta. A pergunta é se eu tenho trauma, se eu tenho medo de trem. E eu não tenho. Nenhum. O skate, ele abriu muitas portas na minha vida. Tanto quanto ir pros Estados Unidos, conhecer lugar novo. O Tony Hawk, ele mandou uma mensagem pra mim. Na hora que eu vi que tinha uma mensagem dele no meu celular, eu nem acreditei, assim, eu tive que ler umas 4 vezes a mesma mensagem pra ter certeza. Perguntando se eu queria fazer parte do filme dele, o Surture Days. Pediu pra mim gravar umas imagens e mandar pra ele. Ah, foi muito lindo, né? Ver alguém lá de fora, dar um valor nele, né? Eu já tava nos planos de ir pros Estados Unidos participar do campeonato, da Tampa. Junto com os amigos meus, o Tony Hawk pegou e deu as passagens, tudo. Cobrou a minha inscrição, foi a melhor sensação na minha vida. Competir com pessoas normais, pra mim é normal. Tipo, já até acostumei, já desde o começo, né? Que eu comecei a andar de skate, eu sempre andei com pessoa normal. Tipo, com as duas pernas, as pessoas ficam mais impressionadas ainda comigo. Tipo, eu mando uma manobra, todo mundo começa a bater palma e, poxa, isso me deixa muito feliz. O Tony Hawk, com o que ele é hoje, pô, ganhei um amigão. Eu não tenho o que falar dele. Ele é demais, ele é incrível. Eu nem tenho palavras pra descrever. Eu fui pros Estados Unidos de novo participar do campeonato da Tampa. De novo, o Tony Hawk ajudou. Eu pretendo sim levar o skate a sério, se algum dia me tornar profissional. Mais que tudo, não parar de andar de skate. Até mesmo se eu tiver velho, eu vou andar de skate. Acompanha aí. Você vai gostar. Você vai gostar. Você vai gostar. Tchau, tchau.